Oi pessoal, tudo bem? A nossa aula do dia 17, matemática, nós vamos trabalhar a ficha 13, com o museu, com o tema, o bolo de caneta. Agora é hora de investigar. Represente os resultados das suas experiências nos quadros abaixo. Vocês vão fazer uma experiência nessa atividade. Primeiro passo, o que vocês devem fazer? Pegar um copo, descartar o papel de café. Essa vai ter esse copinho de café, descartável. Vocês devem pegar um dele e colocar 5 colheres de sopa de água. Então, vocês vão pegar o copinho pequeno, colocar 5 colheres de sopa de água no copinho. Aonde ficou a marca ali, vocês vão pegar um ar, fazer uma canetinha, aonde deu um sinal onde a água ficou e fazer uma marcação no copo. Por exemplo, as 5 colheres de água, deu essa quantidade de água no copo. Aqui, para a água, a mão de água foi, vocês vão fazer uma marcação no copo, tá? Essa é a experiência. No segundo passo, repita as mesmas ações, só que agora, usando um copo de água, um copo descartado de água. O copo descartado de água, ele é maior, não é? Vocês vão pegar as mesmas, 5 colheres de água, deixe o sinal de aqui, pegue uma roupa. Pega 5 colheres de água e coloca aqui no copo maior. O que vocês vão fazer? Por exemplo, se for dessa coisa, eu fiz a água. Vocês também vão fazer uma marcação no copo até a palma de água ficou. Esses dois passos são para os clientes que vocês vão fazer em casa. Agora, vocês vão comparar os resultados. Por que as marcas no recipiente apresentam alturas diferentes ou quantidade de colheres de água? Sendo que as mesmas quantidades de colheres de água foi a mesma. Tanto no copo descartado, tanto no copo descartado. Sendo que nós utilizamos 5 colheres em cada uma, não é mesmo? Por que será que as nossas marcações vão ficar diferentes? Elas não vão ficar iguais. O que vocês devem observar? Por que será que vai ficar diferente, pessoal? Sempre que nós utilizamos a mesma quantitividade de água. Nós devemos observar que os copos são diferentes, né? Os copos não têm o mesmo tamanho. O copo de café, ele é pequeno e o copo de água descartado, ele é maior. Então, não tem como ficar a mesma marcação. Por mais que nós tenhamos colocado a mesma quantidade, as marcas vão ficar diferentes, né? O copinho de café, ela vai ficar bastante cheia, faz o copinho. E no copo descartado, quando ele é maior, ele vai ficar bem pouquinha água aí no fundo. O que vocês vão colocar, garotar? Vocês vão colocar com as palavras de vocês. O porquê que iam se colocar nas suas marcações aí, vocês vão colocar. Por quê? Os copos são de tamanhos diferentes, por mais que nós colocamos a mesma quantidade de água, as marcações vão ficar realmente diferentes do ponto do tamanho dos copos, tá? Mas vocês podem escrever com as palavras de vocês. Tudo bem? Obrigado. Obrigado.